E aí meus queridos, beleza? Estamos de volta aqui novamente com Resident Evil 2. Bom, aconteceu o negócio, muitos viram, teve o puzzle das peças de xadrez que colocamos ali. E eu tinha visto o lança-chamas, mas eu não peguei. Como vocês conseguem perceber que ele está nas minhas costas. Assim que eu terminei, então, antes de seguir em frente, eu voltei aqui e fui lá novamente. Acabei tomando um dano e usando uma granadinha de flecha para conseguir pegar. Não foi nada demais, mas eu peguei o lança-chamas, enfim. Eu não mostrei porque ia ser uma coisa bem rápida e ia só perder tempo, na verdade, a gente tem que voltar lá. Então a gente vai seguir aqui, eu tomei só um dano, só. Estou em cuidado, já vem me devagar. A gente tem que seguir ali a senhorita Aida, que está paradinha ali. Vamos embora. Consegui. Mas com utilidade aqui, o negócio está ficando bem intenso, né? Agora a gente vai para a nova área, que é a área nest, né? Segui a ilha aqui para a gente seguir para a área nest. Ela ia falar alguma coisa, eu cortei. Ainda é que eu não cortei, né? Cortou sozinho aqui. Eu tenho medo de pegar esse bonde, vai que ele cai no caminho, né? Eu sempre, eu nasci preparado, minha querida. Não duvide na minha capacidade, vamos embora. Veja o que Deus quiser aqui. Essa trama é fechada para a área nest. Não saiba até o final destino. Você sabe o que eu estava pensando? Eu não posso esperar para a área de Umbrella Headquarters e levar esses bairros para a justiça. Eu concordo, mas para ser claro, você não trabalha em uma capacidade efetiva. Isso é um caso federal. E aí, eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa. Eu vou voltar para a minha casa. Ei, Leon. Confira em mim? Confira em mim? Eu vou ficar. Eu vou ficar em casa. Eu pensava que eu precisava de sua ajuda. Eu estava certo. Se você consegue segurar o G-Virus, eu posso garantir que o estado não acontece de novo. E aí, eu vou ficar em casa. É um caso federal, eu não sou a autoridade. Leon, olhe para mim. Eu sou uma liabilidade agora. Se eu quiser terminar esse caso, você é o último que eu tenho. Eu não vou deixar você aqui. O que se você ataca? O que se você precisa de ajuda? Eu vou estar bem. Não se preocupe sobre mim. Eu tenho que ver isso. Que bonitinhas. Obrigada. Você vai ficar no bom dia, hein? Você vai ficar no bom dia. Eita. Pesado, hein? Possível de ID. Explorar tudo aqui, né? A gente precisa pegar algo para curar a vida. E o que eu tenho eu não quero curar, porque é bem bom o baú que eu estou usando. Vamos seguir então. Eu tenho medo do que tem atrás dessas portas. É muito legal. Estirando. e o que é o que temos só temos a parte três portas Registro de soneca Toby Jackson entrou 3 e 44 Saiu 7 e 31 Sara Takahashi 4 e 51 7 e 8 Outpage Meiji 3 10 e 36 Anthony White Saiu Archer Desmond Locke E Wayne Lee Wayne Lee não saiu? Ah, eu acho que ele já estava morto Aconteceu então todo esse período Entre 20 horas Não foi por aí? Ou não, sei lá também Vamos ver essa porta aqui já Por ser aí de Este instituto de pesquisa E entrega tecnologia de ponta Para garantir a segurança Dos funcionários e práticas Comerciais eficazes Para entrar e sair da instalação Além de operar sedes e equipamentos Cada funcionário deve usar na por ser aí De a 3 e via acesso Visição de funcionário executivo Autenticação depende do chip eletrônico Então a gente precisa colocar um chip Tá Tá, item, item Eu quero o item Eu vou ficar com o que eu tenho aqui Deixa eu não precisar agora Pera Tá bom, acho que eu não preciso Vou salvar aqui embaixo Para já estarmos safe Beleza Opa Opa Mapa shopping Já estava com saudade Minha querida Mais papelzinho Opa Mapa Opa Norte do laboratório Tá, tudo isso aqui A gente vai ter que ir Certamente Não tem outro caminho Eu acho Não tem nada aqui Escuro Não mexe Não Ah, não tem mais nada aqui Sério É Mas esta É esta porta aqui Uau O lugar tenebroso Hum Ah, ok Já tem zumbi aqui Que isso? Ai ai Que susto Ai 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 Que susto Que susto E Olá Tá, morreu. Olha que maravilhista. É, bem único isso, né? Os alimentos saudáveis e tal. Ai, munição. Você tá vindo? Tá, beleza. Tá, então a gente tá no refeitório. Granada. Ah, ele não vai levantar, eu acho. A gente tem coisa pra pegar aqui. Vambora. Uh, combustível. Minha querida. Lança pra meu querido, nossas chamas. Isso aqui é um lugar estranho, velho. Uh. Cheguei nadar com a faquinha. Peraí. Tá, acho que eu peguei tudo lá. Onde que a gente tá se metendo, velho? Tem só mais um lugar, eu preciso voltar pra onde eu tava. Vou guardar as coisas. Uh, isso é importantíssimo termos. Ainda não vou pegar isso. Ai, caiu. Que chuto, mano. Ah, 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 ah. Que da puta, velho. Ai, já matou. Vai pra ver se ele tava vivo, mano. Que saco. Tá aqui o Bobby sem querer. Tá. Ah, pelo espaço aqui também. Tá, só tem esse caminho mesmo? Acho que era maconha. Toma, pala pra shotgun. Não tem espaço. É. Uh, cartazinho eletrônico. Temos mais um acesso aqui. Uh, o regulador. Não sei o que vou fazer com isso, mas eu ganhei o regulador. só tem uma coisa de vida ali. E agora? Acho que eu tenho que voltar aqui, né? Tem que combinar alguma coisa aqui. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Tá, isso. Voltamos aqui. aqui. Né? Isto é. Disjuntor. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. É a outra ali. Tá. Deixar alguma coisa pra trás? Acho que não, né? Tá. 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 Vai lá de novo. Continuar. vai ter que seguir pra lá alfa para fantasma alvo seguinte em direção à área oeste deve buscar o vírus G e o agente antiviral aqui é fantasma atendido o ponto de encontro será o 0 o 3 atendido aqui alfa cheguei ao destino entendido espera o alvo aqui é o alfa alvo à vista ele vai abrir o cofre entendido no aguarda do sinal vírus G à vista vamos entrar Dr. Birkin venha conosco sem escândalo confesso que eu tô com medo tá certo ela não tem acesso pra lá então tem que calmar o cartãozinho acho que tem que ir pra lá acho que não dá pra ir pra lá na verdade tá ok aprimora a posteira de AIZ enquanto isso vão gastar mais bala clareta de AIZ para Morris e já adoro ar gospel o que está fazendo ester falling é o mesmo para o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo olha trocada maconha mais a máquina de escrever pólvora acho que vou ficar com essa pólvora porque se arrumar outra eu já consigo combinar não O que é isso? Não tem nenhum mapinha pra mim não? Ok. Por que que tá vindo muita munição pra shotgun, velho? Só barulho desse bicho, mano. O que é isso? Tá, isso é bom. Dispensando a solução. Não. O que isso faz? Container. Tá vazio, tem que colocar uma coisa aqui, será? Vamos combinar isso aqui com algo? Não. Tá, preciso achar algum código. Tá vazio. 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 Agora. Tem a estufa. Com certeza vai ter esses bichão. Eu vou pra direita que provavelmente não tem saída. É, esse mesmo não tem saída. Tá vazio. Agora eu posso descer pra lá ou pra estufa vir pra cá. Tá vazio. Tá vazio. Com certeza. Calma. Já passei pela estufa. Com certeza. Então eu vou ter que descer. aqui. Opa. Esse cara tem uma porta. com certeza. Ah, tá. Como que eu vejo isso? Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Aqui e aqui, né? Tá errado. É isso mesmo. Aí, esse aqui. Esse outro aqui? Ah, desbloqueei o caminho da escada. Eu nem sabia que tinha um caminho ali. Tá, tem outro lugar pra ir ali e aqui então. Beleza, vamos seguir. Mano, eu vi aí três, três chutadas na cara de ser arrombado e ele não morreu. Tô a fim de ficar ali pra descobrir o que vai acontecer não. Tem nada aqui, velho. Não dá nada. Caraca, o bobo tá feio aqui, mano. Tem nenhuma cartinha pro pai ler, não? Ah, tem pólvora. Pólvora grande. Que delícia. Se tivesse calça ia combinar. Seguir, vamos seguir. Opa. Cíntese de herbicida. Cíntese de herbicida. Planta 43. 1. Insira um contêiner vazio no dispensador de solução. Adicione a quantidade necessária. UMB. NO21. Refrigere o composto imediatamente. A planta 43 está apresentando um crescimento impressionante. Se houver algum imprevisto e infeliz, pode ser difícil controlá-la. Caso haja um incidente, produz herbicida a partir das instruções acima para minimizar os danos. Entendi. Obteve o contêiner vazio. Preciso encontrar outra parte, então acredito que seja lá do outro lado, né? O que é isso? Outra senha? Tá, outra senha. Mas como que eu abro isso? Ah, entendi. Preciso colocar essa em algum lugar. Ah, entendi. Entendi. Tem que ir lá e descobrir onde que é. Tá. Vamos seguir para o outro lado? Se eu conseguir. Ai, que susto, velho. Vambora. Não vou ficar gastando munição com isso aqui não, velho. Acho que é melhor a gente se prevenir, né? Já não tá tendo munição, mano. A super lanterna aqui. Meu Deus, olha onde a gente veio parar, velho. Tem uma porta ali, eu vou seguir para cá. Mata a beleza. Nossa, que coisa linda, velho. Duas grandes dessas aí, que esse cara tá dando muita munição para mim, velho. Tô ficando com medo já. Salão, sala de servidor. Sala de servidor primeiro. Tá, a porta não abre. Tem alguma outra forma de entrar ali? Não sei. Acho que tem que instaurar energia, né? Ai, meu Deus. Vocês vão tudo levantar, né? Seu Zé Biceta. Tá, estamos no salão. Troféu. Troféu. É o que dá para combinar aqui, pelo amor de Deus. Ah. Tá, preciso encontrar uma sala safe. A gente volta aqui. Vamos até... Vamos vir para cá. Ai, caralho. Ai, que susto, filho da puta, mano. caralho mano oi 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 tem espaço aqui oi caralho oi 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 embora oi a a a oi oi Mano, o bugu tá ficando tenso, velho, sério, ai caralho, você é louco, irmão? Por que que ele não usou a faca? É da mãe, velho Quebrou minha faca Jesus Mais bárbara Munição Os caras tão me dando muito item, velho A mutação de alguém Todo mundo ficou vegetalizado, eles ficam voltando de novo e de novo, queimem todos, queimem até que restem somente cinzas, não tem outro jeito Uau Isso aqui acho que é importantíssimo para os, você não vai ter como pegar agora Ah, onde viemos parar, beleza, isso é bom, eu consigo salvar e guardar as coisas, tá, vamos ver Salvar aqui, rapidão, opa Trinta e dois minutos, dá para mais, dá para mais Tá tenso, tá tenso, velho, tá tenso Deixa eu ver Um guardar pólvora Acho que é o mais sensato no momento Vou precisar, vou voltar lá e pegar aquele componente Eu não posso tomar dano, eu não posso tomar dano O que eles estão fazendo? Depois nós volta ali Acho que é melhor a gente seguir Opa Para cá, né É Tá, lá dá para esquivar aqui, não tem como Vamos voltar para lá fazer aquele mesmo caminho e descer escada Tem que ter zumbi lá, né Vambora, rápida, rápida, rápida Tá aí, que bom Tá, para que a gente veio Achei que tinha como descer Tá, aparentemente não tem como Olha o barulho desarrombado Aqui é a partezinha chata agora Tá, já tem um aqui, um para cá Outra ali, só seguir agora Tá, deixa eu ver como que é o desenho Tá, então é Reto, quadrado, quadrado, quadrado pequeno e reto Drug testing Tem que pegar para abrir? Já abriu tudo Falta um, né Só que a gente tirou a foto também Aqui É Então eu vou tentar todas as combinações Ele vai dar ruim Quadrado aqui É o mesmo que a gente acabou de fazer, não é? Eu acho Ai, pode crer Então a gente tem que voltar lá Como é que a gente volta para lá? Labotróleo de teste de droga Então a gente desce aqui Esquerda, esquerda Full esquerda Ainda não peguei as coisas E aí, cusão Manual mode, engaged Adjust amount of solution To match cartridge capacity Tá Acho que eu tenho G Voalá Lindo, lindo, lindo Faz alguma coisa aqui Não, é voltar e ir para lá de novo Bora Eita porra, velho Tá, então eles estão tomando muito dano a fogo Error Solution temperature is outside acceptable range Como que arruma a temperatura? Como que arruma a temperatura? É, eu não sei como que arruma a temperatura E agora? Sala de servidor Aqui tá tudo trancado, velho Sala de estufa ali Mas se eu voltar não vai ter nada para cá também Sala de soneca Ah, tem o disjuntor Talvez tem que voltar para lá E ativar o bagulho Então onde que a gente tá? Aqui Tem que voltar e voltar Se eu virar que já tem que terminar o vídeo Porra cá Eita Eita, nossa, que rolê que eu tô vendo, velho. Eita, nossa. Eita, nossa. Eita, nossa. Calma que esse bagulho tá irritando. Precisa ver onde que eu encaixa esse bagulho. Vamos voltar pra lá? Eu acho que eu tenho que colocar isso lá, não tem? Certamente salva lá e depois volto pra resolver essas coisas. E a ver se tem que fazer lá isso ou não. Ah, move. Entendi. Entendi, entendi, entendi. 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 Deus do céu, sangue para todo lado. O que é que tá acontecendo aqui? O que é que tá acontecendo? Todo mundo, todo mundo morreu. Foram aqueles homens de preto. A USS. As forças especiais do KG. Mas por quê? O trabalho deles não é proteger a gente. Miolos brancos do mar vermelho. Não pode ser. Deus do céu, por quê? Não diziam que eu era um gênio? Um gênio como eu. Não pode morrer num lugar desses. Eu sempre tive sucesso. Quero ferrar comigo. E se eu ferrar eles, hein? Eu vou ganhar o Nobel. Sou moral e um gênio. Um Deus. Não vou morrer. Não. É, cara. Sinto lhe dizer, meu querido. Ah, estourou energia dos lugares aqui. Linda, linda, linda. Tá, aparentemente só estourou energia, né? Não tem nada de mais aqui. Talvez um refrigerante? Não. Tem mais nada pra fazer ali, né? Tá. Bom, 44 minutos. Acho que já tá bom já. Esse vídeo vai terminar por aqui. Todos que assistiram até o final, eu agradeço de coração. É importantíssima a sua presença em nossa live. E também nos vídeos no YouTube. Muito obrigado a todos por deixar o like aí. Eu gostei. Compartilhar também. Agradeço do vídeo já. Forte abraço aí do Shellburn 7. Agradeço a todos. Valeu. Falou. Até mais.